A existência, todos os acontecimentos que ele governa e com providência as obras dos homens quando boas e contusas ao bem tudo leva ao coração e a voz dos crentes a bem dizer a Deus origem e fonte de todos os bens com esta celebração estamos proclamando nossa fé em que todas as coisas convergem ao bem dos que temem a Deus não duvidam que é necessário sempre em tudo buscar o auxílio divino para podermos reunião com a vontade de nosso Pai fazer tudo para a maior glória de Deus em Cristo Deus ama e conserva todas as coisas que criou